Ai ai, isso só é de suco Que que eu fiz? Só um foré Ai que isso, que que é difícil, que que? Agora eu vou dizer que é o B rapaz Ok Holy shit, mais? O meu desenho tá bom não, tá? Até foi isto, foda-se Eu gosto do fato do A do não ser um dois Mas eu não quero dizer Bro Bro Oh 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 Caralho Caralho Eu não consegui escrever, eu não consegui escrever. Oh meu Deus, o que isto me chegou. Oh não. Sentiram o meu desenho. Olha agora o turno. Eu pensava que isto era pepsicopennies. O que eu fiz aqui? Oh meu Deus. Muito bom. Quem é o próximo? Oh meu Deus. O que eu DJ play já agora? É o Kevin. Que mal de tóquio. Vamos ver quem foi... A minha decolação é verdadeira. O que é que isto é? A roupa de taxa. Isto explica-me. Isto explica-me. Isto é muito insane de jogo. Mas aquilo nem é coisa boy. Não é bongo de morango. O que é que põe bongo de morango? É como um gajo. Eu sei quem é ele. O que é?